Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do Emergency 4 São Paulo Bom, vamos lá para o nosso segundo episódio aí pessoal Urgência América, tá? Deixa eu já mandar logo a equipe aqui e depois a gente resolve aí Cadê? Cadê a pessoa? Nossa, estamos bem no meio da festa, cara Vem logo a ambulância Bom pessoal, no vídeo passado aí eu achei que o mod estava meio bugado Porque foi as primeiras impressões pessoal Eu tinha acabado de baixar o mod, né cara? Eu baixei, instalei e com muito pedido de vocês eu já fui logo testando e gravando, né véi? Então a gente conheceu junto aí o mod, tá? Jogamos no mod Hardcore, né cara? Bom, vamos logo ativar logo aí O pessoal falou que tem que clicar aí no caminhão Beleza! Bom, muito obrigado a todos aí que deram essa dica, né cara? Realmente eu estava achando de estar estranho, né velho? Eu não sabia disso Como eu falei, foram as primeiras impressões pessoal Olha que legal Puts, a câmera ali está ruim, velho Mas deu para ver que aqui é a base do batalhão de choque, ó Show, hein? Tá, o que é que temos aqui? Aqui é a base da rota, hein? Base da rota Já olhamos aqui? Já Ah, beleza Aqui está o batalhão de área Vamos botar as viaturas para fazer a Ronda, então Fotos policiais, né cara? É, vou ter que solicitar Não dá para tirar a viatura da base Beleza Ó, a GCM aí Da hora, cara A base da GCM Que é que temos aqui Olha a base da Civil Que legal, velho Olha, tem essa ambulância aqui Eu nem vi também, né Também está sem efeito Sem efetivo Enfim, vamos logo aqui para a nossa ocorrência Depois a gente dá uma olhada aí Nas outras coisas do mod Vai, mano, vai Você prepara logo Essa parada aí Você já pega a máquina, mano Por isso que tem três caras, velho Beleza Bom, aqui a gente já olhou, né Tem essa ambulância no mapa Ah, bacana Aqui é a base dos Bomba A viatura do Grau aí Do USA Será que tem sininho, mano? Cadê um sininho aí Para a galera entrar em serviço Certeza que tem alguma coisa, né, mano? A base não está só de enfeito, né, mano? Não estou vendo algum sininho Enfim, né Aqui a gente já olhou Ah, tem outra base dos Bombeiros aqui Beleza Ali a base médica Aqui os caminhões Olha que legal, cara Nossa, que legal, velho Não sei como é que faz a galera Entrar em serviço por aqui Eu não estou vendo geralmente Aquele sininho que tem, né Bom, já vai dando dica aí, pessoal Também A gente vai melhorando A cara da gameplay, né, cara Primeiro a gente vai conhecendo, né, velho Legal, cara Eu curti Como é que está a vida? Está quase Bom Vamos colocando logo o policiamento Já na rua, né, velho Beleza Vem pra cá Colocar a viatura da GCM Onde é que tem outra festa Aqui Tá, vou deixar nessa festa mesmo Uma viatura aqui Cadê a outra viatura? O Coralão Beleza Vocês Vem pra esse outro evento Aqui Tá, fica aqui na praça Tudo que faz Vai patrulhar, cara Vai Boa Boa Partiu Hospital Hospital Sado 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 Tá bacana, hein, velho Ficou bem modelado mesmo Bom, pessoal Já vai deixando aquele like aí, tá Vocês se pediram muito E tamo de volta aí MG4 Aqui no canal, hein Agora com a atualização aí Do modo São Paulo Chegou outra ocorrência Não Bom, já não vou estar colocando a base móvel não Ou vamos, vai É o costume já, né, pessoal Vamos botar a base móvel, então Seria da hora se tivesse a base da GCM, né, velho Coloca mais viaturas na rua, vai Deixa com dois policiais mesmo Vou deixar o patrulhamento aí com a PM, né, cara Vou deixar só As viaturas da guarda civis aí nos eventos, né Em pontos estratégicos aí Praças e tudo mais Se tiver ocorrência perto que a gente precisa, a gente usa Vai patrulhar, cara Bom, por enquanto eu deixo só duas viaturas Tem uma ocorrência assim, hein Que eu tô vendo uma paradinha no mapa Roubo de loja Qual a viatura que tá próxima Dá pra mandar uma civil, velho? Não dá, né, cara Não Não tem pessoal, enfim Bora, cara Vem, vem Aqui o malucão, ó Agora ficou estranho, né, mano A viatura da PM com o bitonal Tá, vou deixar essa outra viatura da GCM aqui na praia, cara No calçadão aí Fazer a segurança aqui Ah, Dust com o bitonal, mano Que estranho Boa Pegamos, hein Pegamos, pegamos Ajoelha, malucão Perdeu, perdeu Boa Vai lá, cara O gema Arriviamo Arriviamo Bora, mano Nossa Arriviamo Mete bala, cara Arriviamo Putz Tá bloqueado, velho Atira, mano Nossa, velho Que bug escroto é esse, velho Geralmente eles atiram sozinho Agora foi Mas bala nesse safado, mano Atirou na polícia Toma Mas que estranho, velho Será que bugou, velho? Porque geralmente quando O cara rende O policial vai sozinho, né, mano Ele ficou parado aí E eu não consegui Com nenhum comando, né, velho Enfim, né Só pra me dar trabalho, cara Solicitou uma viatura aí Do SAMU E já chegou outra ocorrência Qual é? Acidente de trânsito Nossa, caramba, velho Cadê a rodoviária? Veículo disponibile Olha, chegou já Ih, crachou Bom, pessoal Tamo de volta aí Dei uma crachada aí Cês escutaram Enfim, bora lá Tem uma ocorrência médica Cadê, cadê, cadê? Dentro do bar, velho Será? Ah, achei, mano Tô cego, cara Manda logo a viatura pra cá Coloca logo o policiamento Na rua aí Bom, tomara que a gente Não tenha mais Ocorrência de incêndio Hoje, né, velho Que apesar de Já tá aqui Já tá tudo espalmado Mas eu não sei Como é que os caras Entram em serviço, né, cara Dá nem pra mover É, não sei não ainda Bom, quem souber Já vai dando dica aí, tá? Ó, bombeirona, mano Ô, louco, hein Isso a gente vê, né, mano Algum telefoninho Alguma coisa escondida aqui Nada, né, velho Não, não tem Não adiantou nada Dar o espalço E não funciona, né, cara Deixa eu ver se aqui aparece Se aqui também não aparece Enfim, né, pessoal Bora lá Vamos logo pra nossa ocorrência Com o tempo a gente vai aprendendo Bora lá Já vamos adiantando os procedimentos aí Pega a maca logo Você pega logo a paradinha aqui Esqueci o nome Tá, deixa ele lá dentro Acho que talvez nem precise Vai fazer a ronda Tá, vamos lá Vamos Vamos colocar uma viatura da GCM aqui Tá, vai Bota aí no calçadão Tranquilo Coloca aqui no evento Outra viatura Beleza Beleza, por enquanto Deixa só uma da PM patrulhando mesmo Acho que não vai rolar Muita ocorrência agora, não Progresso Como é que anda Beleza Já dá pra levar já, hein É, o cara não tá grave não Por isso Aquela A prancha Agora que eu lembrei o nome Aquela prancha é só pra ocorrência mais grave, né, velho Por isso que não tava funcionando É, ocorrência de envenenamento aí Alimentar, né, cara Não precisa imobilizar cervical nem nada Caramba, mano Essa base da civil ficou legal, hein Mais da hora ele se desce pra usar as viaturas Olha essa Essa blazona do garra Praia Coloca outra viatura aqui, vai No Tá, vem vocês Fica aqui mesmo, vai Opa, tem outra ocorrência ali Qual é Infarto Caraca, mano Tem que ser ligeiro Pior que tem um blouse aqui no evento Bom, tem um blouse por aqui, ó Tem um blouse, mas não dá pra usar, velho Aí é osso, hein Tá, vamos, vamos Vamos usar o carrinho médico, vai Ele vai chegar aqui mais rápido que a ambulância Vai, filho Olha aí, cara, as viaturas aqui também não dá pra usar Não, certeza que dá pra usar, né Mas só não sei como Ainda Tá, já vamos deslocar logo a ambulância aí Vamos pegar outra, vai Vamos variar um pouquinho Mandar uma ambulância maior Bora, viatura Chega logo, mano É infarto, cara Boa, vai logo, vai logo Vamos lá, pessoal Tô meio ruim da garganta hoje Hilux, da hora, hein, cara Suporte rápido aí Como é que tá o cara Ih, mano Ah, tá Ufa O cara tava sem pulso, mano Ainda bem Já vamos preparando logo aqui É bom que a gente já finaliza aí com o comboio, velho Bom, vamos ver Acho que vai precisar É, vai precisar aí pra imobilizar o cara, né Você Maka Você pode entrar Da hora, hein Nossa, o cara tá O cara quase morre, velho Acho que seria mais rápido se eu tivesse chamado de helicóptero Deixa eu ver se tem helicóptero médico Ah, tem sim, ó Bacana Incêndio Incêndio é difícil Incêndio Incêndio é difícil É difícil, né, pessoal Piada tosca da porra, mano Canil, tá Mandar um avião mesmo Não consigo tirar os caminhões Eu li ainda Vamos ver se apaguei de primeira, né, velho Lá vem, lá vem Caraca, mano Tá longe, hein Ela tá perto do quartel dos bombeiros, né, velho Tá lastrando, ó Ferrou-se Putz Deixa eu já ir adiantando o outro, né, cara Boa Agora eu acho que com o outro que já tá com a minha vez Consegue apagar aí A gente apaga no modo hard, mano Igual o episódio passado, hein Já que ainda a gente não sabe usar direito No caso eu, né Tá, vamos esperar o avião aí Ver se consegue apagar esse incêndio Se não conseguir apagar agora, tranquilo, velho A gente terminou logo o nosso salvamento Porque a essa altura o maluco já tá bem, né Já pode ser transportado aí E a gente finaliza o nosso vídeo por hoje É, não deu ainda Vamos ter que aguardar uns dois minutos McDonald's Tá, vamos ver como é que tá o salvamento aí Vai, cara Já pode levar já Vai Bota aí Paciente estabilizado E pronto Beleza Vai, mano Nice Arriviamo Nossa, mano Ferruz É, pelo menos aqui no terceiro bloco espalhou Mas de boa, pessoal A gente vai finalizar aqui mesmo Cadê? Vai, cara Embarca logo a vítima aí Vamos fazer um super comboio aí Boa Bom, e é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje E já vai me dando dicas aí E já vai me dando dicas aí, pessoal Como é que faz pra usar as bases lá, né, velho Que eu ainda não consegui Vou tentar em off aqui, mas Deixa o feedback de vocês, tá? Bom Deixa o like também E até o próximo episódio Valeu Falou Falou E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.